Oi, eu sou a Dani Gargut e hoje eu vim aqui colaborar com as meninas que estão fazendo um documentário sobre digital influencers. Muito obrigada meninas, eu fico sempre feliz em participar, em poder ajudar nos TCCs, nos trabalhos de vocês na faculdade porque acho que é um assunto que precisa ser bastante comentado e estudado. Olha só, elas me mandaram essas perguntas aqui. Quando e como surgiu a oportunidade de trabalhar com a internet? Não sei, mais ou menos, não teve um dia assim que eu decidi que eu ia trabalhar com a internet. Já trabalhava com administração, num ramo totalmente diferente, mas gostava um pouquinho da parte de moda, gostava de criar coisas, de planejar coisas. E aí eu me mudei de apartamento e tava assim naquela bagunça, naquela confusão e eu resolvi olhar na internet umas coisas pra desopilar, pra desestressar e criei um blog lá, que era Blogspot, e um dia eu cortei uma calça jeans e pensei, pô, ficou legal, ficou um short bacana, acho que eu vou dividir com as pessoas porque, sei lá, as pessoas podem gostar de saber, de fazer um negócio, uma roupa. E aí, por uma grata surpresa, esse post nesse primeiro blog super antigo teve muito, muito, muito acesso e aí eu tive um estalo, tipo, pô, isso pode ser legal, vou continuar fazendo isso. Quando você percebeu que virou uma influência? Também não teve uma data, assim, mas a gente começa a perceber que quando você dá dicas sobre várias coisas, vários produtos, vários segmentos, lojas, restaurantes, marcas, viagens, enfim, um mundo bem grande, assim, de coisas e as pessoas começam a gostar daquilo, começam a conversar com você, começam a interagir, você já começa a perceber que, opa, as coisas que eu digo têm sentido, as pessoas gostam do que eu tô falando e eu devo continuar nesse caminho. É mais ou menos isso, assim. Qual o peso de influenciar a vida das pessoas? Muito grande, mas muito grande mesmo, é uma responsabilidade enorme. Por isso que quem me acompanha desde o começo sabe que eu sempre falo sobre as coisas da vida real. Que você tem que falar, indicar, contar pras pessoas, dar uma dica, tanto quanto de graça, quanto fazer uma publicidade, quanto cobrar por uma dica que você vai dar, por um produto que você vai falar, um release que você vai fazer no seu site, no seu blog, nas suas redes sociais, você tem que ser muito, muito coerente e muito verdadeiro. Você não pode fazer aquilo só por dinheiro. A gente vê muitas coisas ruins na internet e a gente sabe que a dica não é de verdade, assim, que você não usou aquilo, você não iria naquele lugar, você não usaria aquele produto pro cabelo, nem pros seus filhos, você não iria jantar naquele restaurante porque você nem gosta daquela comida e tal. E aí você tem que ser muito, muito, muito coerente. Eu acho que é uma das coisas que mais me basearam durante esses mais de 10 anos fazendo blog, foi isso, assim, foi sobre a coerência e sobre a responsabilidade de passar uma dica, uma informação muito verdadeira e uma coisa que eu sempre acreditava. Nunca falei de uma marca que eu não acreditava, inclusive encerrei contratos com algumas marcas porque não era o que eu esperava, não era o produto que eu gostava. E aí, devagarinho, eu consegui achar o meu caminho pra falar de coisas que eu realmente indicava pros meus leitores. Por que eu acho que as pessoas me seguem? Porque elas gostam do meu estilo, elas gostam do jeito que eu falo, do jeito que eu me comunico, das coisas que eu indico, porque provavelmente elas também acreditam, elas sentem essa coisa de ser verdadeiro, de ser real, elas não se sentem enganadas por publiposts, por matérias feitas que não são de verdade, é mais ou menos por aí. Quanto tempo que você se dedica às redes sociais? Às redes sociais, ao blog, sei lá, umas 12, 15 horas por dia. É uma coisa meio que insana, assim, você acaba, a todo momento você tá com o celular, com a câmera, com o computador pra registrar os momentos legais e dividir com as pessoas. Hoje em dia eu tô muito mais organizada, eu consigo planejar o meu dia muito melhor, dos meus e dos meus clientes, pra conseguir não ficar muito tempo no celular, porque a gente tem vida e a gente também tem que viver isso, né? Então você não pode ficar o tempo todo pendurado no celular. Então eu tenho conseguido me organizar sobre mim e com os meus horários. Por que que eu decidi virar uma blogger? Eu não decidi, aconteceu, as coisas foram acontecendo, as coisas foram caminhando e há mais de 10 anos atrás eu identifiquei uma oportunidade no mercado que poderia ser legal, que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que eu poderia criar e planejar coisas. Tanto que, depois desse tempo, sei lá, uns 8 anos atrás, ao menos nos últimos 2, 3 anos, o blog me deu um caminho que hoje eu entendo que é o que eu realmente queria fazer. Não que eu não faça mais o blog, mas o blog me deu uma oportunidade de enxergar um mercado que muita gente não enxergou e que muita gente ainda não enxerga. Hoje em dia eu faço 30% do blog e faço 70% do meu tempo nessa minha mini agência que eu chamo de planejamento, onde eu trabalho com marcas que estão começando, com pessoas que querem realizar seus sonhos e estão num trabalho, querem mudar e não sabem muito bem como fazer. Eu trabalho com muitas marcas, muitas pessoas que estão começando, que ainda são pequenas e querem ficar grandes, grandes marcas e grandes empresas. Então, eu sempre falo que eu passei muito tempo pelo blog para conseguir identificar um nicho de mercado que hoje eu amo, amo, amo fazer. Eu adoro muito trabalhar com isso. Qual o meu público? 80% feminino de 25 a 40 anos, mais ou menos. De todo o Brasil, mas bem mais da região, bem mais do estado de Santa Catarina. Qual a coisa mais legal e emocionante que já aconteceu por causa do seu trabalho com o blog? Eu acredito que essa coisa que eu descobri, essa veia de mercado que eu descobri, que tinham muitos clientes esperando alguém que pudesse ajudar, que pudesse trabalhar com eles nesse começo de carreira, nesse começo de marca. Então, tudo que eu aprendi com o blog desde o começo me trouxe até aqui hoje para fazer o que eu mais tenho feito e é o que eu mais estou realizada em fazer. É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês no trabalho de vocês. Um beijo.